Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora do agronegócio internacional. Você deve já estar conhecendo, claro, o meu convidado aqui, o Kleber Gomes, é o CEO aqui da Orofino Saúde Animal e esse ambiente que eu estou aqui é o ambiente de trabalho aqui, a sede maravilhosa aqui da Orofino, aqui nas imediações de Ribeirão Preto, precisamente na cidade do município de Cravinhos. O Kleber, obrigado pela sua gentileza de sempre nos receber aqui tão bem, viu? Ah, Carlão, você é sempre super bem-vindo, parceiro nosso, parceiro do agronegócio, então sempre que estiver por aqui, passa para tomar um café com a gente. Pois é, e vocês já viram que eu tomei um café e falei, o homem foi eleito aqui, o CEO do ano aqui, num prêmio super reconhecido internacionalmente, para já resgatar essa história do prêmio e já continuar na história da internacionalização, eu soube que a Mitsui exerceu aqui, já virou mais sócio do que nunca de vocês, me conta um pouquinho. É sim, Carlão. Você sabe que o Jardel Norival, que são os nossos controladores, eles têm duas empresas, tem a Orofino Agrociência e a Orofino Saúde Animal, empresas completamente separadas, a Orofino Saúde Animal, inclusive de capital aberto. E a Mitsui já era sócia na Orofino Agrociência, aproximadamente quatro anos, e nós tivemos aqui a saída de um sócio, eles adquiriram, a Mitsui adquiriu as ações de um sócio que nós tínhamos. Então, a gente está muito feliz de ter agora a Mitsui também, como sócio relevante, a Mitsui adquiriu uma parcela minoritária da empresa, mas é importante, o controle continua sem qualquer alteração, com o Jardel e com o Norival, mas a Mitsui é um grande conglomerado, quarto maior conglomerado do Japão, uma empresa com mais de 300 empresas investidas, está no Brasil há muitos anos, com participação em empresas muito relevantes, então a gente ficou muito feliz. Acho que é um carimbo da administração da empresa, do empreendedorismo dos nossos sócios, que certifica a empresa e agora a gente vai tentar explorar todas as sinergias possíveis com a Mitsui e tem muita coisa para ser explorada. Pois é, a sinergia é o que não deve faltar, porque já que a Mitsui é desse tamanho, eu soube que você já está indo até para o Japão, em busca de trazer tecnologia, serviços, enfim, o que vem por aí e por que essa estratégia, por que essa aquisição, vamos dizer assim, essa aproximação é tão importante, afinal de contas, para o criador, para o produtor, que é cliente da Ouro Fino? Sem dúvida, né? Eu estou indo sim, a gente vai fazer uma visita, já estava programado para fazer, mas assim, o Japão e a Ásia, de uma certa forma, principalmente o Japão, é onde estão todas as descobertas de inovações, de moléculas, moléculas novas, né? Então a gente vai, a gente já tem contato com essas empresas, a gente quer aproximar ainda mais e agora a gente chega com o cartão de visitas da Mitsui junto, né? Então isso já traz um peso muito grande para o negócio, junto com a Ouro Fino, então a gente está indo lá para buscar inovações, para buscar parcerias, alianças, ainda mais. Escuta, é verdade que a Mitsui tem até um pedacinho aí, uma coisinha de saúde animal aí, como é que é isso? Tem, é uma divisão nova que eles estão criando, né? Eles investiram na Ouro Fino aqui na América Latina e eles têm também, agora foi público, então posso comentar, eles fizeram uma aquisição do negócio de saúde animal da Sumitomo. Então eles estão de fato investindo, né? Eles já têm participação em outras empresas relacionadas, não a indústrias farmacêuticas, mas relacionadas à saúde animal, como nutrição e também parte de genética. Olha, rapaz, eu estou falando que vir aqui conversar com o Kleber é sempre uma fonte de conteúdo extraordinário, tenho certeza que isso vai dar muito fruto e tem desdobramento disso que talvez a gente não saiba ainda, né? A gente sabe ainda, é tanta coisa para explorar, mas eu acho que vai ter muita coisa boa sim, é um parceiro estratégico, né? Então vai nos ajudar, acho que vai ser muito bacana. E a gente está aqui para os próximos anos trabalhar muito para isso. Maravilha. Querido, obrigado pela sua gentileza mais uma vez de receber, eu sei que seu tempo está corrido hoje aqui, mas muito obrigado mesmo e fico sempre à disposição. E você sabe que o Fala Carlão agora é internacional, vamos andar mais junto também, rapaz. Estava olhando ali, para onde você tem ido, tem acompanhado as suas andanças, e de fato você está um cara mundial, viu Carlão? Parabéns. Nós queremos estar mundial e onde a gente estiver, a gente quer encontrar esses brasileiros com esse espírito empreendedor que é o espírito ouro fino, né? Isso aí. E sabe que a gente está avançando toda a América Latina, né? Quem sabe um dia a Ásia. Então acho que vai ser um prazer a gente cada vez mais voar para esses lugares todos juntos aí. Aliás, falando em América Latina, está indo para o México um grande amigo nosso aqui. Vocês exportaram um talento brasileiro para o México agora? Como é que é isso? Sim, a gente tem a Operação do México, lá é uma operação que está indo bastante boa, a gente também tem uma operação própria na Colômbia. E a gente está exportando agora o Gustavo Paranhos, que é o nosso amigo do marketing, ele vai liderar a nossa operação lá no México. Show de bola. Então, Gustavão, um abraço para você e sucesso. Querido, obrigado, viu? Obrigado a você. Vamos sempre juntos. Maravilha. Fala, Carlão. Direto aqui da sede da Orofino Saúde Animal. Falou com o senhor, o Kleber Gomes, e a gente volta no nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Fui.